Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que vocês estejam muito bem E eu acho que o título do vídeo resume muito bem O que eu já passei e muitas pessoas já passaram E acho que estão passando por agora, né? É aquele clichê, quando você se envolve com alguém Você gosta da pessoa, mas você prefere a sua liberdade A sua liberdade de estar pelo mundo De fazer o que você quiser, de não ter regras De construir o que você imagina que você deve construir no mundo e tal E essa sensação sempre foi muito grande dentro de mim Eu sempre quis ter liberdade Eu sempre gostei de ser sozinho Eu sempre gostei de viajar sozinho Eu sempre achei que eu e o mundo seríamos um bom parceiro Estamos, claro Mas às vezes você vai vendo com a vida que nem sempre é bem assim Eu já falei isso várias vezes para várias pessoas que eu me relacionei Falava, eu gosto de você, mas eu estou numa fase que eu preciso de liberdade Eu preciso fazer minhas coisas Como eu também já ouvi isso E acontece que às vezes a gente quer ser livre E tudo bem com isso A gente quer ser livre, não quer dizer nada pra ninguém Não quer dar satisfação A gente está naquela fase de Tá, agora eu estou ficando adulto e eu quero aproveitar esse lado de adulto De poder viajar, de poder fazer minhas coisas E principalmente não dar satisfação pra ninguém E eu acho que a gente tem esse direito de vez ou outra não querer nada com nada E muitas vezes querer ficar sozinho é querer se conhecer Porque a gente nasce, vai pra faculdade, tem que fazer colégio, tem que trabalhar Quando passa um pouco esse ao eixo, você fala assim Tá, agora eu sou o meu senhor do tempo da minha própria vida Quero ficar um pouco sozinho e fazer o que eu quero E é uma fase linda, né? Algum momento da vida isso bate Ou depois que acaba a faculdade Ou depois que acaba o relacionamento de 10 anos E você fala, tá, agora eu não quero ficar com ninguém Porque eu quero poder ficar um pouco sozinho Essa liberdade volta e meia baixa no seu ouvido e fala assim Ei cara, aí você fala Oi liberdade, está na hora de você me curtir um pouco Aí você fala assim, vou curtir com a minha liberdade Pra conquistar o mundo que a gente imagina A gente tem que perder um pouco do nosso mundinho A gente tem que ser um pouco egoísta A gente tem que ceder algumas coisas em prol de outras Então a vida é feita de escolhas E às vezes escolher ser um pouco egoísta pra realizar os próprios sonhos É uma coisa que cria autoestima na gente Então é importante você poder escolher um pouquinho o que você quer fazer E não ficar se prendendo a coisas que você acha que naquele momento Não fazem tanto sentido como outras coisas Seja viajar, comprar sua casa, dar uma casa pros seus pais Morar fora, fazer um curso diferente Trabalhar o dia inteiro numa coisa que você gosta Seja o que for Às vezes a gente precisa ficar sozinho E a gente precisa gostar da nossa liberdade E ter uma relação amorosa com ela pelo menos um tempo da vida E o mais interessante Se às vezes você tá perdido E nem você sabe pra onde você quer ir De tantas possibilidades Você quer curtir tudo Como é que você vai levar alguém com você? Isso até às vezes também é egoísta, né? Não, vem comigo, eu não sei pra onde Larga teus sonhos, vem comigo viver os meus Que eu nem sei quais são ainda A liberdade junto com a solidão te dá essa múltipla escolha de Tá, agora eu posso ver o que eu quiser Sem magoar ninguém Sem fazer nada Tô na minha Tô minhas próprias decisões É eu e eu Se eu me ferrar Eu tô na boa E essa sensação é muito gostosa De às vezes estar livre E saber que Tá, se eu dormir 5 da manhã Se eu vou me atrasar Se eu brigar Se eu ficar com alguém aleatório Se eu for morar na Índia daqui 3 meses Ninguém tem nada a ver Não devo satisfação E estou livre Para curtir os meus sonhos E a minha liberdade E eu sempre tive essa imagem de mim Eu falei, cara, meu sonho é escrever os livros E eu quero fazer isso com todo o meu amor e carinho E cara, se alguém aparecer Que não agregue pra mim Cara, eu não vou Meu foco é o livro E meu, pode aparecer Audrey Hepburn de Cinta Liga pra mim E eu vou falar Audrey, tô com compromissos Tô terminando o livro agora Porque meu sonho é muito maior Qualquer coisa que eu posso viver naquele momento Mas tem uma coisa importante nisso Você também deixar claro pro outro Que é isso que você quer Ó, cara O negócio é o seguinte Ou mina Ou humano Seja o que for Eu tô com sonhos aqui Que estou pensando E eu demando uma energia vital grande Para realizá-los Eu gosto de sair com você Adoro A gente sai Se diverte Mas essa é a minha prioridade Quem já viu o We Plash O filme Sabe o que eu tô falando Tudo bem que o cara se arrependeu depois E voltou pra ela Ok Mas escolhas a vida Faz parte do charme Aí você deixa claro pra pessoa E a pessoa fica Ah, tá Tô entendido O contrato está claro Tudo bem Que tem gente que se ilude E fala assim Tá, mas ele fala que gosta de mim Será que ele só quer me enrolar? Não, ele gosta de você mesmo Mas ele tem outras prioridades A nossa liberdade é muito bonita É uma coisa muito íntima É uma Tem uma correlação com a autoestima Muito grande Mas ela pode ser muito triste Caso isso seja uma desculpa Pra amar A longo prazo É uma fase de vida E não uma escolha eterna Como eu falei Você escolhe ser egoísta Pra viver teus sonhos Mas você não vai viver uma vida inteira assim São fases São momentos Então a gente pode gostar de alguém E querer ser livre A gente pode querer só ser livre A gente pode querer o que a gente quiser Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza Assim, aí você olha no meu olho Ó, só você que tá vendo esse vídeo Tranquilo, eu e você Se você se apaixonar de verdade Tudo isso cai por terra Mas de verdade mesmo Mas aquela coisa que você fala assim Meu Deus, eu nunca senti isso Querendo ou não A gente tem que se relacionar com pessoas Que tenham sonhos parecidos com a gente Se o seu sonho é morar numa casinha No meio do nada E meu sonho é fazer faculdade de arte Em Florença Alguém vai ter que ceder o sonho Né, então a gente se ajeita um pouquinho ali Quando você encontra alguém Que tem o mesmo sonho que você Ou parecido Aí fala assim Meu, vamos pra Florença Junto E aí fica gostoso se apaixonar Quando as liberdades se juntam E essas liberdades Ficam um lindo amor de ser vivido Até essa história de liberdade Junto com gosto de você Junto com independência É a história da Luísa Minha terceira personagem No livro Notas de Liberdade Né, se você não conhece Meus livros estão todos aqui E a Luísa personagem Tem esse dilema De até que ponto Eu quero trabalhar Por causa da minha vida Mas quero me envolver Mas eu também quero ser independente Mas eu quero minha liberdade Só que ela já passou Um pouco do tempo E ela tá naquela dúvida de Tá, e agora Qual decisão tomar? Será que é liberdade Até o fim Eu vou ser egoísta Com meus sonhos E não vou ter ninguém? Ou vou ceder alguns sonhos Em prol de estar perto de alguém? O link do livro Tá na descrição É o primeiro link Se você quiser ler Eu sei que você vai adorar Pode ter certeza Eu boto minha mão no fogo Uma delas só Claro, né As duas a gente nunca bota Melhor a esquerda Mas é isso aí pessoal Espero que tenha sido divertido E claro Tenho dado sorriso dois Que é a coisa mais importante de tudo Não esqueçam também Das redes sociais Estão aqui Principalmente no Instagram Que é onde eu tenho Uma conexão mais íntima Com vocês Com os stories E sobre a minha vida pessoal E tudo mais Então é isso aí A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Caso você não tenha inscrito ainda Que é uma tristeza E é isso aí Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até Tchau Tchau